O Hélio é ajudante geral em um cemitério e trabalha no calor intenso. Há 15 dias pegou conjuntivite pela primeira vez e jamais imaginou que pudesse ser vítima da doença no verão. Começou a arder e queimava muito, aí eu não aguentava de tanta dor. Aí eu fui no postinho e eles acharam que era uma alergia. Aí me deu o atestado e eu fui embora. Aí continuou, conforme o dia eu voltei de novo e falou que era conjuntivite. De acordo com o oftalmologista Dr. Marcelo Mendonça, altas temperaturas e água comuns nesta estação do ano são favoráveis para o vírus da conjuntivite. O próprio clima mais quente, mais úmido propicia uma difusão mais rápida do vírus. Sem contar que as pessoas no verão procuram piscinas, praias, situações onde há muitas pessoas em águas às vezes não tratadas adequadamente. E isso faz também com que o vírus se dissemine mais rapidamente. A aglomeração de pessoas facilita a transmissão da conjuntivite. Por isso as festas podem ser vilãs. Então, pra quem participou do carnaval, deve ficar atento, porque o vírus demora alguns dias para se manifestar. O vírus pode ficar vários dias latente. Então, vamos supor, se a pessoa adquire, tem um contato com o vírus numa festa de carnaval, os sintomas vão começar a aparecer de forma mais intenta depois da quarta-feira de cinzas, provavelmente. Os primeiros sintomas são olho irritado, areia nos olhos, secreção, coceira, os olhos começam a grudar e esse quadro é progressivo nos primeiros dias. Então, você já tem que suspeitar de uma conjuntivite viral. Diante de uma conjuntivite viral, é sempre bom a confirmação desse quadro com o médico. O especialista faz um alerta e afirma que a doença não exige repouso, exige isolamento. Ela é isolada, ela recebe afastamento de trabalho, para evitar que ela contagie outras pessoas, da família, do ambiente de trabalho, do ambiente de lazer. Então, a pessoa, durante o tempo de contágio da conjuntivite, ela tem realmente que se privar do convívio social e usar a higiene rigorosa com as mãos, com os olhos e usar medicamentos, se for o caso. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.